Baby quer colar com o vagabundo, tem que ter atitude, tem uns que fala muito De rolê na X1, ela quer ir pro X1, tipo pitbull, pra cima de um shitsu Sempre quando eu colo na balada, vem uns mano emocionado Com uma bafa de cachaça pra me pegar de orilhada Cuspindo na minha cara e me pede por ver a levada Por isso que eu falo gata, prefiro ficar lá em casa enquanto isso Tá gravando? Tá gravando? Salve, salve rapaziada do canal da Batalha da Aleix Estão suave, forte um abraço, um abraço, um abraço do Andrade Olha só, campeão dessa semana tá aqui comigo Com sua aguinha e sua polinha, certo meu parceiro? Meus parabéns, igual na outra edição tivemos alguns problemas técnicos No final a edição de Drill virou edição a capela Vai manter uma vibe, porque a Batalha da Aleix nessa boa Queria que você falasse um pouquinho da edição, como você se sentiu com a vitória Mano, salve pra todo mundo aí primeiramente Salve pro Andrade, que o nosso que tá gravando Rapaziada, eu acho que a gente conseguir dar as falhas, tirar uma coisa positiva É um principal foco da virtude, entendeu? Então o que aconteceu? Aconteceu um probleminha com equipamento na edição de Drill E teve o restante da edição a capela, que foi uma das melhores ideias que teve, mano Todo mundo abraçou o bagulho, gritou, se envolveu com a vibe, tá ligado? E ser campeão da Aleix pra mim significa muito Porque, tipo, essa daqui foi a batalha que eu me classifiquei pro estadual a primeira vez, tá ligado? Batalha da Aleix, eu fui campeão estadual nesse ano, tá ligado? E ver que a Aleix tá voltando, mano Isso é louco, dá uma saudade do que era 2019, tá ligado? Nossa, foda, parceiro E ser campeão hoje foi foda, empreendei só MC foda E tô muito feliz, rapaziada, de verdade A chave do Bindão foi pesada, parceiro O bagulho foi edição de Drill hoje, como é que você achou? Na outra lá, você tinha falado dos beats pra mim Que teve umas que você não pá tanto no beat Como é que foi os beats de hoje do Drill? Não, hoje eu gostei muito dos beats, tá ligado? Eu tenho uma... Não tenho dono da facilidade no Drill ainda, tá ligado? Só que, tipo assim, eu vou me estraressando Pá, encaixa umas ali, outras aqui Nós vai indo do jeito que dá até pegar o jeito, tá ligado? Mas, tipo, sem reclamação, mano Hoje o Ader botou o Drill É isso, é daquele jeito Bigão colou, foi campeão Tá no nosso ranking, certo, parque? Então, semana que vem Nós queremos te ver aqui de novo, certo? Tamo aí, é a trincheira Bagulho é a trincheira daquela forma, certo? Tamo junto, ô Tropa da Vem! Seu cor da Bera que eu prendi no zíper Eu fui mal ser com ela, então